Viva o trajado com roupas de grifes Melhores dores, melhores uís Contando o dólar, dominando a city Várias, fecha a rosa, jogando pro speed Eu e meus cria sempre roubam a cena Bate de frente, certo Tem problema de Glock ou AK com o petão de 90 Igual só do nordeste, o que tem mais quento Sempre focado nos objetivos Quero progresso, fica cheio de grano Quem diria, o Lc tá rico, tá ficando hit, lucrando com a fama Preto no gueto, tendo vida chique Não suspir, tá mais um tiro onda Costa do jaca, manico, desalo E aonde pai passar, chuca me chama Ano passado isso tudo era um sonho Mas agora virou realidade E aquela bitch que não dava bola Hoje brota na base, enfim de sacanagem Tá encantada com a vida que eu levo Disse que minha house é bonita Calma que isso não é nem a metade Estamos apenas na sala de visita Coisa pra frente com meus aliados Fazendo grana, querendo a melhoria Graças a Deus que o suor e trabalho Gela os confortos pra nossa família Carro do ano na minha garagem Conquistando tudo o que sonha um dia Só que pra mim minha maior riqueza É saber que o gueto todo me admira Alguns ficam putos, chegam a morrer a cara Se peitar meu bonde, o Jota tá com a bala Na mira da R, meu PT, sala de chato no chão E faz subir da brava Falando em brava, essa marihuana É produto bom que vem lá da Califórnia Bagulho da gringa, coisa mais pra frente Que deixa a topa numa onda foda Entro no Insta, vá dar rio pra te chamar No direto pra vir no QG Vai ter revoada com vó